Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo tranquilo por aí? Cá estamos de volta pra mais um vídeo no canal, hoje pra falar sobre Cyberpunk 2077 Temos aqui novas informações importantes sobre as possíveis DLCs que estão chegando ao game Pois é pessoal, parece que tiveram vazamentos, vou passar tudo pra vocês aqui nesse vídeo Inclusive hoje, tô mandando esse vídeo exatamente no dia 27 de março de 2021 Estamos completando 100 dias que Cyberpunk 2077 foi removido da Playstation Store Pois é pessoal, o jogo não se encontra disponível nos consoles da Playstation, da Sony Nas lojas no caso, pra você comprar digitalmente Então é uma marca importante, são mais de 3 meses que o jogo sequer é vendido ali na Playstation Store Mas não é o foco do nosso vídeo hoje, já falamos muito sobre isso aqui no canal Hoje pessoal, quero passar pra vocês as últimas informações sobre as possíveis DLCs que estão chegando em Cyberpunk 2077 Calma lá, eu sei que você pode estar se perguntando Pô Colute, o jogo tá todo zoado, tá zicado, o jogo tá todo bugado e tão falando de DLC Como é que aconteceu isso aí? Calma pessoal, tá? Calma lá Não tô dizendo que as DLCs vão sair semana que vem ou vão sair mês que vem, tá? Porém, tivemos um vazamento na Epic Games Vocês sabem, o jogo também tá disponível na Epic Games Pois a CD acabou alterando ali a capacidade do servidor de Cyberpunk de 100 GB pra 500 GB E na sequência ali na parte de ADD-ONS Tiveram, né, alguns nomes de pacotes que eu vou passar pra vocês aqui Que indicam, né, as próximas DLCs que estão chegando ao jogo com cada nome Então, foi adicionado isso no servidor da Epic Games E é importante frisar aqui também, pessoal, que esse vazamento veio lá pelo Reddit, né? Teve um post no Reddit de um usuário que criou esse post ali Então, não há confirmação também por parte da CD Por isso que eu falei pra vocês das possíveis DLCs, tá? Mas você olhando as imagens e tal, realmente parece que tá acontecendo E de fato, o aumento, né, do armazenamento do servidor Isso aconteceu mesmo, tá bom, pessoal? Isso é confirmado Porém, as imagens foram postadas por um usuário no Reddit Então, ali, né, é aquilo Dá pra acreditar ou não Mas, de acordo com o histórico recente da empresa Aparentemente sim, pessoal Essas aqui são as próximas DLCs Então, tivemos, né, esse aumento do armazenamento Com as páginas postadas no ADD-ON Óbvio que isso aqui não ficou aberto pra todo o público Esse usuário deu alguma forma Não sei se ele encontrou por um bug Ou, enfim, se ele acessou algum meio pra achar as informações Mas, temos essas imagens aqui E, bom, pessoal, como vocês podem ver Nós temos aqui nove DLCs Que virão de graça, tá? Que tá ali, né, o valor zero E três DLCs que não estão com valores Que devem ser DLCs pagas, né Expansões de histórias A CD já havia falado que eles iriam trazer DLCs de graça E também já haviam falado que trariam expansões pagas Nos mesmos moldes ali de The Witcher 3 Então, não é novidade alguma Isso aqui não é surpresa nenhuma Porque já foi falado pela própria empresa E, bom, pessoal, de acordo aqui com os nomes, né Que nós temos As DLCs, elas recebem os seguintes nomes, ó Reaper Docks Expansion Body Shops Fashion Forward Expansion Gangs of Night City Essa aqui eu tô realmente bem curioso O Body of Chrome Riders of the Dark Future The Relic Neck Deep E também aqui o Night City Expansion Então, pessoal, esses são os nomes dessas DLCs Que aparentemente estão chegando em Cyberpunk 2077 E, bom, pessoal Pontos importantes que fortalecem Que, de fato, essas DLCs devem chegar, né E serão, de fato, aqui DLCs verdadeiras Por quê? Porque vocês sabem A CD tá fazendo Preparando ali, né No caso Uma grande atualização Que, ao menos, né Segundo eles Vai chegar ainda em março Agora, até o final do mês Eles querem trazer essa DLC E eu falo que isso aqui Reforça muito o fato Desses vazamentos Serem reais Porque, na minha visão A CD Deve tá querendo lançar Essa atualização Arrumando vários pontos Importantes do game Principalmente ali Nos consoles base Que é uma coisa Que eles já deveriam ter feito Há muito tempo A gente sabe a situação Que o jogo tá Tanto aí no Playstation 4 base Como no Xbox One Até no PC Enfim, em consoles Da nova geração Não tá rodando como deveria Mas pode ser que, pessoal A CD Esteja trazendo Essa próxima atualização E, na sequência Lance aqui As DLCs de graça Pra nós Ok? Pelo menos É o que eu imagino Talvez ali Depois de um, dois meses Eles consigam trazer Essas DLCs Notem que As expansões Que são pagas Nem nome tem aqui De acordo com as fotos Somente As DLCs de graça Então, pessoal É o que eu imagino Que pode acontecer Como se fosse ali Uma forma de recompensa Sabe? Por todos os problemas Que o jogo tem até hoje Não que eu acho que Vá resolver muitas coisas Óbvio Depende muito Dos níveis Dessas DLCs Que eles vão disponibilizar Por exemplo Witcher 3 As DLCs de graça Eram DLCs mais simples Tinha uma ali Que trazia uma missão Uma que fazia isso Um cosmético Um item Coisas do tipo Mas não teve Nenhuma DLC de graça De Witcher 3 Que você falava Olha Isso aqui realmente Vale a pena Vou jogar só por conta disso Não, não é assim Mas claro que na época Ali pra The Witcher 3 Foi uma coisa super legal Eles lançavam semanalmente Era bem bacana E foi logo depois Do lançamento do jogo Eles já começaram A disponibilizar E Cyberpunk Eles deram uma segurada Então pessoal Assim Eu imagino que deve Seguir mais ou menos A mesma linha Você olhando aqui No caso Os nomes Por exemplo Gangs of Night City Tudo bem Poderia ser um nome Pra um arco Talvez novo Dentro do jogo Com algumas DLCs Como pode ser Somente uma missão Sabe? Eu falei DLCs Arco com DLC Não, arco com missões Mas pode ser somente Também uma missão Sabe? Ali Contando um pouco Das gangues Que já é uma coisa bacana É legal Óbvio, né? Porque eu Pelo menos depois De zerar Cyberpunk Eu fiquei curioso Pra saber mais Sobre as gangues Eu notei que Foi um lado Não muito explorado Da lore Daquele universo E eu queria ter visto mais Dentro do game Por exemplo Então pode ser no caso Uma missão bacana Mas Vendo a atual situação Do jogo Eu não acho Que será o necessário Entendeu pessoal? Pra conseguir Trazer de volta O público Então assim Eu acho que deve Seguir mais ou menos A linha De Witcher 3 Teremos No caso DLCs Que vão trazer Coisas Cosméticas Itens e tal Coisas do tipo Como DLCs Que vão trazer Pequenas missões E aqui Gera uma grande dúvida Uma grande pergunta Também Que até eu me faço Se o game ainda Tá com problema Tá cheio de bugs E coisas do tipo E eles não atualizaram O jogo ainda Estamos aguardando Essa próxima atualização Será que Essas DLCs Chegariam em breve? Sabe? Porque eu acho Imagino eu pelo menos Que demandaria tempo Demanda ali Você colocar o seu time Pra produzir e tal A não ser que Talvez Eles já tenham feito isso Antes do jogo ser lançado Ou pelo menos Estava num estágio legal Ali E pensaram Pô Vamos tirar um pouquinho Aqui Um pouquinho ali E a gente lança Como DLC de graça Pode ser pessoal E tudo é marketing Não duvido nada Que eles Talvez tiraram aqui Uma missão Que estava pronta E etc Pra adicionar depois Como uma DLC de graça Pra claro Ganhar mais pontos Com os Mais pontos Com o público Mas Caso não seja esse O caminho Eu não vejo A CD lançando Essas DLCs Tão cedo Tá? Mas Imagino eu Que assim Se essa próxima Atualização De fato Chegar E arrumar Muitas coisas Deixar o jogo Bem melhor Eles comentaram Que aquela atualização De janeiro Foi somente Pra preparar O terreno Pra essa atualização Que chegaria Teoricamente Em fevereiro Agora Tá chegando No final De março Então Pode ser Que essa atualização Arrume muitas coisas Não duvido Espero muito Que isso aconteça Inclusive E aí talvez Sai agora em março Final de março Começo de abril E lá pra junho Comecem a lançar As DLCs Ou maio Talvez Começa a lançar Essas DLCs Mas óbvio Continuando Atualizando o game E depois Se seguir Pelo menos Como foi The Witcher 3 No ano seguinte Eles lançam A expansão paga Mas é aquilo Pessoal Witcher 3 Teve um Desenvolvimento Totalmente diferente De Cyberpunk Não foi tão conturbado E tal A gente viu Como é que foi O lançamento De Witcher 3 Por mais que não Foi um lançamento Perfeito Tiveram também Seus bugs O jogo E coisas do tipo Mas foi Infinitamente melhor Que Cyberpunk Então não sei Por exemplo Se vai chegar No ano que vem Essa expansão Lembrando também Que tem o modo Multiplayer Já anunciado Pro jogo Que a previsão Já comentaram Que dentro de dois anos Esse modo não sai Isso antes do game Ser lançado Antes de todos Problemas e coisas do tipo A CD já havia falado Antes de dois anos O jogo não vai Ali no caso O modo multiplayer Não será lançado Que chega de graça Também Inclusive Então pessoal Assim Não vejo Como uma visão Muito otimista Para receber logo Essas DLCs Mas Temos aqui As supostas DLCs Comenta aí No campo dos comentários Se vocês acham Que de fato Isso aqui vai ser lançado Será que é real Essas DLCs aqui Será que serão esses nomes Chega em breve Ou não Os indícios pessoal São fortes Que de fato Elas devem ser lançadas Mas como eu falei Vamos levar com certa cautela Porque ainda não tem a confirmação Por parte oficial Da CD E ainda estamos aguardando Muito Essa próxima atualização Que saia logo Estamos aqui já no dia 27 de março Tem aí O mês vai acabar Tem quatro dias Então que saia Até o comecinho Da semana que vem Bom pessoal Não mais é isso Vou ficando por aqui então Um forte abraço pra todo mundo Se você curtiu o vídeo Quer dar uma força pro canal Com o seu like Com o seu gostei Eu agradeço demais Caso seja aqui Seu primeiro vídeo no canal E você quiser se inscrever Também será mais do que Bem-vindo por aqui Um forte abraço pra todo mundo Vejo vocês no próximo vídeo Valeu Falou E sia Tchau Tchau Tchau